Meus amores, Sabela Moda Antiga, win-win pra vocês aqui dentro do shopping Voucher Premium. Vou mostrar algumas novidades daqui da loja pra vocês, tá? Tudo que eu encontrar aqui, eu mostro hoje pra vocês. Esse conjunto aqui, já tinha, eu já até gravei um vídeo dele pra vocês aqui na loja. Ela é muito boazinha e ela deixa gravar com, assim, toda a paciência do mundo pra vocês. Então, acho que isso vale a pena mostrar de novo. Aí tem esse daqui, olhem esse conjunto. Que lindo, 140 esse conjunto. Olhem, tem outras cores disponíveis deles pra vocês. Eles têm um caimento perfeito agora, hein? Ó, faz textura, a gramatura, né? Aprendi que isso daqui é por gramatura. E aí a calça é uma calça cintura alta, tem os detalhes embaixo. Mas é um conjunto, assim, simples, agora pro outono e inverno. Pra quem busca aí estar elegante. Ó, casaco aqui de tweed pra vocês, saindo 150 reais. Mas, vou mostrar o que tem de tweed aqui também. Olhem que lindo. Ó, essa bela moda. Com as informações aqui da loja pra vocês. Então, esse daqui 150 reais. Tem outras cores disponíveis dele. O croppedzinho tá saindo quanto, esse? E a calça? Não tem? Não vende? Não vende. 90? Ah! Gente, tava entendendo errado. Ó, croppedzinho 55. Olhem. Ele é um top faixa e aí tem os detalhes aqui das plumas no busto que tá super em alta. Super, super em alta aqui no Brás. Você encontra muita coisa com as plumas. Por aqui pelas lojas. Principalmente aqui dentro do Shopping Valtier Premium, você encontra bastante peças assim. Com as plumas. A calça, que eu não estava entendendo o valor, tá saindo 90 reais. Calça de linho. Olhem. Linho. Traz toda uma elegância. Ela montou um look aqui pra mostrar pra vocês, que é o que eu mostrei do casaco aqui. Pra vocês terem mais ou menos uma noção, ó. A paleta de cores está tudo no mesmo modelo. Olhem. Olhem os detalhes do casaco. Olhem. Tweed. Com o bolso fake na frente. E ele vem com o cinto também, ó. Pra vocês fazerem a amarração. Olhem. Tão vendo? A qualidade da peça. Então, fez um montão look aqui pra vocês. Pra vocês terem mais ou menos uma noção de como fica no corpo, tá? Tudo que eu estou mostrando, tamanho PMG, disponível pra vocês. Tem blazers e peças maravilhosas aqui também. Então, tem conjunto aqui, ó. Conjunto pra vocês de blazer, calça. Eu já volto falando dos valores aqui, mas é porque a loja encheu. Então, até deles tem, ali, da loja. Ó. Uma calça de sarja. Cintura alta. Olhem os detalhes da calça. Aí, aqui em cima, croppedzinho com uma camisa. Aqui da Sabela Moda, que é a antiga UIN UIN. Ó, aí tem conjuntos, os blazers. Os blazers aqui, eles estão saindo em média de 110, 120. Os blazers, ó. Tem linho e alfaiataria. Conjuntos, tá saindo 120. Olhem. Esse aqui não. Tamanho PMG. Com os detalhes dos botões. Olhem que lindo. Já continuo gravando aqui pra vocês, gente, porque a loja tá cheia. Ó. Tweed. Tweed. Tá uma loucura aqui no Shopping Voltaire Premium. Que qualidade, né? Tweed é a cara do outono e inverno. Ó. Sabela Moda. Olhem, gente. Saia de tweed, 60 reais pra vocês. Só tem branca. Aqui na Sobela. Ó, as informações da loja. Pra vocês. Aqui no Tweed Shopping Voltaire Premium. Tem opções de colorinho fake, de shorts, saia, de saia. De conjuntos. Jaquetinhas, olha. E essa jaquetinha que linda. Exato. Tem muitas coisas legais aqui pra vocês. Dentro da loja Sobela. Olha. Comentem aí embaixo qual foi a peça favorita de vocês aqui da loja. Ó. Esse conjunto tá 160. Conjunto de alfaiataria. Aqui da Sobela. Com a calça de sarja. Eu tô apaixonada nessa calça de sarja, gente. E aí é o que eu disse. Tem muitas coisas legais aqui. Tem até jaqueta de couro. Olhem. Jaquetinhas de couro. E muito mais pra vocês aqui. Então, meus amores. Esse foi o vídeo daqui da loja Sobela. Pra vocês. Que fica aqui no térreo do Shopping Voltaire Premium. É a antiga Sofé. É Win Win. Aqui no térreo. E eu vim em busca de novidades pra vocês. Tudo que eu encontrei de diferente. Eu gravei aqui pra vocês. Não colocaram muitas coisas assim, ó. Porque eles estão fazendo a mudança de estação. Né? Aos poucos. E aí, tudo que eu encontrei de legal aqui. Eu mostrei pra vocês. Então, comentem aí embaixo. Qual foi a peça que você mais gostou do vídeo de hoje. Que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Tá bom? Envie esse vídeo pra uma amiga, prima, tia. Pra ninguém ficar de fora do vídeo. E correr pra cá pra comprar todas as novidades. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E aí, tudo que eu encontrei. Obrigado.